É muito fácil você jogar seu tempo no ralo, né? Meu, pensa assim, eu já tenho 31, um terço da minha vida eu vivi, certo? Até mais talvez, né? Se eu durar 90 anos, tô feliz pra caramba, mas um terço já foi, né? E aí, será que eu aproveitei bem esse um terço da minha vida? Será que eu desfrutei de todas as possibilidades que eu tinha nesse tempo? Então, a questão de aproveitar o tempo melhor, né? Pra você que toca ravaquinho, é algo fundamental na hora de você estudar, né? Porque, meu, a gente, eu falo a gente, né? Eu acho que a gente não tá aqui a passeio, né? A gente perde muito tempo à toa, né? Uma coisa que poderia ser muito mais fácil, né? Eu tinha uma psicóloga, né? A psicóloga, ela falava assim, Rafael, você tá precisando otimizar, otimizar seu tempo. Por quê? Eu tenho três filhos. Então, como eu tenho três filhos, meu, como que eu vou achar tempo pra estudar? Como eu vou achar tempo aqui, ó, pra fazer essa live? Como que eu vou achar tempo de trabalhar? Enfim, né? A gente acha, a gente acha tempo. A gente não dá desculpa, a gente faz. Então, só que tem algumas coisas que eu começo a otimizar. Então, por exemplo, como que eu vou fazer pra não enrolar tanto no café da manhã com meus filhos? Ó, prepara um dia antes. Já deixo metade do café da manhã pronto. Ou seja, só falta colocar o leite na mesa, mas o resto já tá pronto. Então, são coisas assim que eu antecipo. E a antecipação gera tranquilidade, gera segurança, né? E isso, né? Outra coisa.